Não acredito, o filtro que eu mais gosto, olha como tá, deu tilt, esse aqui de professorinha eu gosto também, tô aqui ó, um cabelão, uma juba de leão, que eu lavei ontem, não fiz mais nada, deixei secar naturalmente, e agora, vou vir com essa benção aqui, que faz tempinho que eu não uso prancha, mas hoje vai ter que ser na base da prancha, amanhã eu tenho uns vídeos, umas coisas pra gravar, e aí não dá pra ficar com uma situação desse, nem tanto o cabelo, sabe gente, as pontas, depois que o cabelo se acostuma com um secador complicado, vocês também passam por isso, ele não fica bem natural de jeito nenhum. Amanhã, a gente vai fazer gravação, não posso contar muito, muito o que é que vem por aí, mas vem coisa boa, estamos nos... Aqui ó, aquele meu segredinho que já contei pra vocês, sempre pegar com a escova, pode ser com pente fino também, mas eu consigo fazer mais rápido com a escova. Aí dou aquela modelada na ponta, já ensinei vocês a fazer até caixinha com a prancha, né? Pranchinha salvando vidas, é quem me socorre quando eu tô na estrada que não dá tempo de fazer nada no cabelo. É isso. É, como eu tava falando, a gente já começou a montar o repertório, eu acho que semana que vem começam os ensaios. Vocês querem acompanhar os ensaios? Vai ver a bagunça que é, porque faz tanto tempo que a gente tá parado, tá enferrujado. Olha a diferença das pontas, meu Deus do céu. Modeladinha, ó, pra ela assim, ó, bagaceira. Misericórdia. Aqui tá precisando da vitamina T, sabe? Tesoura. Gostei uma pena de cortar o cabelo. Agora sim, parecendo cabelo de gente de novo. Tá um pouco arrepiado, tá um pouco arrepiado, cheio de cabelo novo. Mas, cabelo hidratado, pranchado. Tô pronta. Pra quê? Pra dormir. Mas é que amanhã eu já acordo com ele e pronto, entendeu? Vai otimizar meu tempo. Boa noite!